E aí meus amigos, bora para atualizações aqui de orquídeas, não só orquídeas né pessoal, todo tipo de prato que tiver aqui na feirinha da madrugada em São Paulo capital tá, C.A. Géspede, olha aí que linda, a maioria dos blocos aqui pessoal vende atacado né, mas algumas vende a unidade né, isso aqui tá sem preço, mas vem no vasinho de barro, é diferente né, a maioria vem no vasinho de plástico, ó, quem procura subulenta pessoal, o site tá na tela aí tá, eu envio para várias regiões tá, inclusive no site eu acho que ainda tem orquídea pipoca aí disponível tá, essas que tá no site eu envio tá bom, qualquer dúvida só me chamar aí no Instagram tá pessoal, ou meu WhatsApp também tá lá no Instagram, lá na via do Instagram, lindas né, inclusive já fica a dica aí pessoal, segue a gente lá no Instagram, e todas as novidades que vocês vão ver agora, eu postei tudo lá no Instagram em primeira mão para vocês, olha aí ó, que bonitas essas vandas ó, boa noite, quanto tá saindo essas vandas amigo? esses aqui são 150 vazio né, 150? olha aí pessoal, já fez um ponto da amarela, olha que bonita assim, tem as boetas ó, deixa eu ver se eu acho o número do box aqui para vocês, não, não tem o número do box aqui pessoal, mas ó, só cheguei lá, 149 tá vendo ó, 149, 148, pega as dicas aí do Ceasa tá, vou vir aí ó, já vem nos box certos, também vale lembrar pessoal, que essas plantas aqui, essas que vocês estão vendo agora, pode ser que na semana que vem não não esteja tá, se tiver o preço aqui, vou mostrar para vocês tá, olha aí queridas, tem mais orquídeos aqui ó, aqui, é o lugar onde tem mais orquídeos aqui no Cearapis, não tem outro lugar, lógico, tirando Olambra né, que vem tudo de lá a maioria né, ó como, ó vendo ó, Belli Olambra, tá vendo, todas vêm de lá do leilão né, ou seja, se lá sai mais caro, eles repassam mais caro, se lá sai mais barato, eles repassam mais barato tá, por isso que toda semana, tem, eles atualizam os preços tá, olha aí, já deixou aquele like, deixa o like aí pessoal, que vocês estão ajudando mais pessoas, e encontrar essas lindezas aqui tá, estou apenas compartilhando tá, faço lives agora, para você participar, tirar suas dúvidas, comigo aqui, ao vivo, essa é a intenção do canal, ajudar vocês ó, aqui para a Denias, aqui são os carregadores tá, eles cobram, 30 reais, valor fixo tá, não aumenta, para levar suas plantas, até o seu carro tá, por falar, em carro, o endereço tá, na descrição do vídeo, tá pessoal, dá um pause aí, dá uma olhada, tá bom, tem a loja do Júlio aqui, quem não consegue, vir aqui a noite, tem a loja do Júlio plantas né, fica de frente, com o Céa Jéspia também, do Portão 6, ele vende, as mesmas coisas que tem aqui, eles vendem lá na loja dele, inclusive até mais barato, pode falar que veio do canal, o SJ Prantas, do Sérgio, estou aqui para, compartilhar com vocês tá, acho que muito breve, ele vai estar enviando aí também tá, as plantas, despachando aí para vocês, para outros estados tá, então é muito importante, vocês seguirem eles aí, nas redes sociais também, olha aí que bonita, tem uma variedadinha, tá vendo, vários boxes tem alquídeos, é o que eu falo para vocês, tem um Anturo Lili né, olha aí, Muitas orquídeas, muitas mesmo, tem dobras, mas, aqui você pode vir com o seu carrinho, tá pessoal, pode trazer o seu carrinho aí de mão, porque aqui não tem carrinho aqui, olha essas raseiras, linda vem, olha, Samambaias, tem box de Samambaias tá, aqui é só uma parte, mas tem outros também, também vende Samambaias, tem que estar sempre aí, comparando os preços, furor de corte, tem bastante aqui pessoal, bastante furor de corte, box 329, tem ervas, unidade e a caixa, olha que bonita, essas mozeiras, box das azaleias, também tem olambora, esse box aqui, bonitas né, olha essas aqui, essas alvoreta, linda né, bambu da sorte, do lado do box das azaleias, olha aí, se não me engano, acho que é 25 reais, quem procura rosa do deserto, vou ter algumas variedades no site, tá pessoal, furor de cera, dá uma olhadinha no site aí, às vezes tem alguma coisa que interessa a você né, pedido mínimo no site pessoal, é de 50 reais tá, é o pedido mínimo, você pode fazer sacolinha, como assim sacolinha Sérgio, como funciona, simples, você faz uma compra, eu seguro ela para você né, sem pedir um álbum para o outro, e aí, ao decorrer desse mês, você pode estar fazendo sua compra né, e aí eu vou adicionar a sacolinha, você faz dois pedidos, duas compras ou mais, aí você só vai pagar um frete, e tem os assinantes lá do Instagram né, você que tem interesse em ser assinante tá, benefício pessoal, cupons de desconto, grupo dos assinantes exclusivos tá, site antecipado, cupom de desconto, brinde exclusivos tá, e para você que revende plantas também, eu consigo ajuda para você né, indicando fornecedores né, para você pagar mais barato na sua plantinha, para estar revendendo tá, uma ótima opção né, para quem não sabe pessoal, lá, passeio assinante é lá pelo Instagram tá, está na página inicial do Instagram, é 7,90 mensal tá, você pode cancelar, a qualquer momento não tem taxa, é difícil falar aqui dos assinantes, é difícil falar aqui dos assinantes, a planta morcega, bonita, 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 734, ah é, quanto que tá o vaso? esse aqui é 120, toda essa, 120, bem grandona, bonita, diferente, ela é essa, oitrínio morcego? é, vamos abrir ainda, essa daqui tá saindo quanto? 20 reais, vamos lá, é medusa né, medusa, 20 reais cada vez, tá bom, obrigado moça, tá vendo, toda semana tem novidades pessoal, medusa né, para quem não conhece, tá, lotado, aqui não para pessoal, correria em cima da correria, carrinho chegando, para abastecer, e tem alguns boxes, que tem aqui no Seasa, também tem lá em Alhambra né, é bom vocês ficar atentos aí, deixa eu mostrar um pouco, aqui o box, box do Nonato, 25 reais a cuia, e aqui a caixinha, acho que é 40 com 12, isso para essa semana né, pode ser que tenha alteração aí, nas próximas semanas, tá pessoal, olha aí, aqui são aquelas minis né, preço médio aí, de 17, 20, 25 reais, a caixa tá, não é o vaso, é a caixinha, tá bom, vem no saquinho, é como se fosse um pote 8 né, com 15, hoje o pessoal da Yamato, ainda não chegou, olha isso, estava muito trânsito lá, aqui na entrada aqui do caminhão, talvez demore um pouco, olha aí, vamos para os próximos boxes, ó, é o box dos Ficus, dá uma olhada, tem um Lirata aqui, a partir de 30 reais, tem um Rubi né, o Rubi, os maiores é 150, os menores, tá sem o preço, provavelmente aí, deve ser menos de 100 reais né, acredito eu, tem assim também ó, um pouquinho grandinhos, com 3 artes em cada vaso, tá, bem bonitos hein, olha aí, bonito hein, tá bom, obrigado, esse aqui tá 40 reais, tá vendo, lindo né pessoal, esse aqui tá 40, esse com 3 artes assim, é 150, box 88A, olha aí, exame o Cuco ali ó, dá grandona, tá 50, tá, deixa eu vir pra cá, olha como tá lotado, É uma lotada aqui, meus amigos. Mais fixo aqui, ó. Aqui é uma loucura, loucura, pessoal. Ó, as palmeiras rápidas. Tá vendo aí? Ó, tem rosa do deserto aqui, deixa eu ver o preço. 15 reais, pessoal, ó. 15 reais. Uma rosa do deserto. Quanto que é na sua cidade? Tem a banquinha, são simples, né? Estão bem grandinhas, ó. Olha aí. De boia-limão, 15 cada vasinho. De cadenas. O que a gente comprou? 20, ó. É, lá no... Aqui tá 25. Tem um mini antúria ali, tá 10 reais, pessoal. Tudo isso aqui no box do Júlio Prantas, tá? Como eu falei aí no início, né, pessoal? Quem não consegue vir aqui à noite, pode estar vindo aqui na loja dele durante a semana, né? Que é de frente com o Seasa, né? Na mesma avenida. Ele tá lá das 8 às 17 horas, tá? Segunda à sexta. Quem procura orquídeas, ele também tem bastante, ó. Tudo aquilo ali é orquídea no box dele, tá vendo? Tá bem cheio. Pessoal, gosta demais, ó. Olha esses gerâneos, que lindo. Top, hein, pessoal? Top. Ele vende, tá? No atacado e no varejo, tá, pessoal? Se você quer comprar pra sua floricultura também, ele tem preço de atacado também, tá? Muito breve aí, vai estar enviando orquídeas aí. Então já segue ele nas redes sociais aí, Júlio Prantas, tá? Vou deixar aí na descrição o endereço da loja dele aí e o contato aí do telefone. Olha aí, ó. É muitas coisas, né, pessoal? Olha aqui, ó. Entregou o bugueiro, Márcio? Entreguei. Tem umas bandas ali, ó. Olha como tá lotado aqui, ó. Lotado, lotado. Ó, aqui é as orquídeas da Flora Yamato. Essas aqui tá R$25,00. Olha também. Um pote de 15, pessoal. Tá vendo? R$25,00. E essa amarela aqui tá R$20,00. Que top. Bastante variedade aqui na Flora Yamato. Essas aqui tá R$35,00, né? Maior. Vamos levar uma viagem, vamos ver o que tá esperando pra voltar. Aí eu dei que é do resto e você de R$700,00. Olha o que valeu. Bastante, né? Olha. E aqui também tem suculentas, pessoal. R$35,00. R$25,00. R$12,00. R$35,00. Por aí vai. Esse aqui tá com R$30,00. Ó, tem o Ione aqui. Tá R$40,00. Esse em vídeo, ó. Vende R$20,00. Não tá dando pra ver direito, né? É R$20,00 esse em vídeo. Deve ser com uma haste. Estão especializados em bromélias também, ó. Olha aí. Olha a variedade. E aí, beleza? Géperas, né? Bromélias. Essas aí foram as novidades da semana, tá, pessoal? Quem quiser... Quem procura suculentas, né? O site tá na tela. Eu envio pra várias regiões do Brasil, tá? No site aí, eu não sei se vai ter, né? Depende... Não sei o dia que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas a gente... Tabaco suculentas, cactos, rosas do deserto, frode, cera, tá? E orquídea pipoca no momento que eu tenho no site, tá? Essas do site eu envio. Agora, se vocês acabaram de ver, tem que vir aqui comprar, tá? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.